Quero refletir com vocês sobre este tema, o Deus que age no invisível. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz o seguinte, assim como tu não sabes o caminho do vento e também não sabes como são formados os ossos de uma criança no ventre, no útero de sua mãe, assim também não conheces, não sabes as obras de Deus. O Deus que age no invisível. É verdade que este texto foi escrito há muito tempo, não existia naquela época o ultrassom, não existia a tomografia computadorizada, não existia a ressonância magnética, não existia todo este maquinário que existe hoje sofisticados, que conseguem detectar tumores congênitos. Hoje existe cirurgia, que o médico faz a cirurgia no útero de uma mãe. É verdade que não existia estes aparelhos que existem hoje. E na ideia do texto, quando diz que nós não conhecemos, não sabemos como são formados os ossos de uma criança no útero de uma mãe, a ideia é falar a este Deus que conhece, que sabe de todas as coisas. É este Deus que controla os ventos. É este Deus que tem o controle do universo, do cosmos que foi feito por Ele. A ideia é mostrar deste Deus que age no invisível, é mostrar que este Deus vê aquilo que não vemos. Ele sabe aquilo que não sabemos. Ele tem o controle daquilo que nós não temos o controle. É mostrar este Deus que sonda, que conhece os nossos corações. É este Deus que seja uma pequena bactéria, um pequeno verme, até o maior animal que existe no mundo. Ele conhece, Ele controla, Ele administra tudo e todas as coisas. O Deus que age no invisível, em primeiro lugar, é o Deus que age no sobrenatural, deste mundo tenebroso. Eu estou aqui neste estúdio, você está aí na sua casa, na sua loja, no seu escritório, mas você não consegue ver. Nós não conseguimos ver o que há nas regiões tenebrosas. Existem aí nessas regiões tenebrosas que a Bíblia diz, anjos caídos, demônios, que manietam as mentes, que ingerenciam os corações, que ingerenciam os psiquismos do homem, levando homens e mulheres aos vícios, a uma vida de escravidão, demônios, anjos caídos, que manietam, que oprimem, que escravizam pessoas. E neste mundo sobrenatural, que nós não vemos, Deus vê e age no invisível. Quem sabe você está lutando aí com o teu filho nas drogas, lutando aí com o problema do seu casamento, que para você está sendo impossível resolver. Mas o Deus que age no invisível, Ele tem poder. Creia, busque a Deus, ore pelo teu filho, ore pelo teu marido, ore pelo teu casamento, não desista daquilo que você tanto sonhou. Ore a Deus, é este Deus que age no invisível. A Bíblia está cheia de textos mostrando Deus agindo, Deus respondendo orações dos seus filhos e filhas. A Bíblia diz, por exemplo, quando Eliseu, profeta de Deus, o rei da Síria mandou cercar com o seu exército para prender Eliseu. Aí Geazi, que era servo de Eliseu, ficou preocupado quando viu aquele exército da Síria, com os cavalos, com as carruagens. Aí ele correu até Eliseu e disse, olha, ó meu senhor, o exército do rei da Síria está aí. Aí Eliseu, que era evidente, que Deus deu para ele a sensibilidade de ver o sobrenatural. Aí Eliseu disse, senhor, mostre para ele. Quando ele foi lá fora, ele viu que sobre o exército da Síria estava o exército dos céus de Deus. Então Deus está agindo, nós não vemos. As pessoas sem Deus não compreendem. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, deste mundo, que é o demônio, o satanás com seus demônios, a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos homens, para que não vejam, para que não entendam as obras de Deus, para que não entendam os projetos de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que revela, assim como mostrou para Geazi. Mas veja, é Deus que está agindo, tirando e libertando pessoas da escravidão, libertando pessoas de vícios. O Deus que age no invisível. A Bíblia mostra quando o Sennacherib afrontou o exército de Deus. E a Bíblia diz que um anjo de Deus, feriu, enviado por Deus, matou 185 mil soldados na chacina. Ele não compreende isso. Existe uma realidade sobrenatural. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades do mundo tenebroso. Deus é um Deus que age no invisível. Vamos orar a Deus, gente de Deus. Vamos orar a Deus, povo de Deus, para que Deus continue agindo, usando os seus anjos. Deus tem várias maneiras dele de agir. E Ele age para a glória do nome dEle e para beneficiar aqueles que temem a Ele, diz a palavra. O Deus que age no invisível. Em segundo lugar, é o Deus que age no invisível da interioridade humana. Eu disse, dos aparelhos de laboratórios, detectam tumores, doenças, tumores malignos, doenças congênitas. Conseguem descobrir e até conseguem curar alguma enfermidade. Nós temos aí os aparelhos, mas tem também os psicólogos, os psiquiatras, que conseguem ajudar-nos dos nossos traumas, ajudar as pessoas que têm os seus descontroles emocionais, psíquicos. Mas os aparelhos e os profissionais, que são pessoas que Deus deu o dom para poder aconselhar, ministrar a alma, direcionar a pessoa que está perdida, que se perdeu na depressão, em algum problema pessoal, eles não conseguem detectarem lá no âmago, lá no mais profundo do íntimo da alma humana, libertar pessoas de traumas que estão presas, mágoas, rancores. Os psiquiatras e psicólogos não conseguem detectarem. Lá, no mais profundo do âmago da alma humana, algumas mazelas, algumas de índios e crasias, mas o Espírito Santo de Deus, que conhece, que sabe, que esquadrinha o nosso coração, a nossa alma, ele consegue. Quem sabe você está preso aí. Há quanto tempo com esta mágoa? Há quanto tempo você está preso aí com este problema dentro de você? Rasga a tua alma. O Deus que age no invisível, ele pode agir na tua alma, te curando. Fala com ele. O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, o nosso Ajudador. Ore ao Espírito Santo de Deus. Fale com ele. Você está presa. Olha, você está perdida dentro de você mesma. Você perdeu a sua identidade. Você está perdido aí dentro de você, na profundidade aí da tua alma. Mas o Espírito te conhece e tem um propósito de te tirar dessa situação que você está vivendo. O Deus que age no invisível. Em terceiro lugar, este Deus que age no invisível, ele age no invisível de vez em quando nos assustando, nos surpreendendo. Ele é um Deus que conspira para executar os seus propósitos no mundo invisível e também na alma. E ele usa as suas estratégias que nós não sabemos. Nossa mente não consegue seguir a mente de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55 que os pensamentos dele, os caminhos dele, são mais altos, mais elevados do que os nossos. Nós somos pequenos, frágeis, os nossos pensamentos são limitados, os nossos caminhos são limitados. Por isso, esse Deus age no invisível, executando os seus propósitos e nos surpreendendo. Por isso que a Bíblia diz em Coríntios que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar sábias. Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele escolheu as coisas pequenas, as coisas desprezíveis para confundir os homens. Por isso, este Deus não depende de religiosidade, de doutrina. Por isso, eu vejo algumas igrejas, alguns líderes que acham que podem pegar Deus e querem enquadrar Deus na sua teologia, sabe? Na sua liturgia e Deus age no invisível, Ele age sem fronteiras. Ele não se prende àquilo que nós ficamos presos. A nossa mente é limitada, sabe? Então, esse Deus não depende da minha igreja, da tua igreja. Ele não depende nem de pastor. Por isso que Ele tem levantado aí pessoas que a gente assusta, que a gente fala assim, não é possível. Por quê? Porque Deus, Ele não está... Deus é maior do que a igreja presbiteriana, a igreja batista, a Assembleia de Deus, do que a igreja católica. Conquanto existem estas e Ele está agindo no meio delas, mas Ele não depende delas, porque Ele é um Deus livre, é um Deus que age no invisível. Ele não precisa de conselheiro, Ele não precisa de alguém para norteá-lo, porque Ele é Deus. Ele é o dono de tudo, Ele é o Deus dono da sabedoria. Os seus projetos são impenetráveis. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Como insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que depois pudesse receber? Nós não conseguimos penetrar nos arcanos dEle. Eu quero terminar e dizer o seguinte, O Deus que age no invisível, Ele age neste mundo tenebroso, Ele age na interioridade da alma humana e Ele age no invisível, executando os projetos dEle, sendo que ninguém saiba, porque Ele não tem conselheiro e Ele não divide com ninguém aquilo que Ele tem para executar, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor e a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Deus, creia nele, busque a Ele, Ele tem um propósito na tua vida. Que Deus te abençoe.